Sou uma bebida que tem um metro e sessenta e tal, mas eu tô sem feliz Olha aqui, ela é do tipo que acaba uma família, basta encostar dela uma vez E eu caí no corpo dela, e agora tô apaixonado, olha o meu Quero, 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 quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lá tarow Pô, aqui pensando em cada morto Boy, tu não pega ela, ela é que pega Duop de ontem quero, 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 qualquer coisa Não consigo dormir pensando na lá taota É do bonito boy, tu não pega ela, ela é que pega Duop de ontem quero, 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 querida Não consigo dormir pensando na lá taou